O que implica, está lá. E o florescimento, é quando nós voltamos. Nós vamos explorar bem estas duas áreas. Aqui no quarto do florescimento, nós pensaremos que é muito importante falar sobre ele. Porquê? Porque o florescimento é uma das fases de bloqueio. Porque as pessoas muitas vezes não partem, porque não sabem o que vai acontecer quando voltarem. Então, o que nós queríamos era desmistificar.